E aqui a gente tem feito um pouco desse processo, a gente tem caminhões de transferência a gás, a gente tem caminhões elétricos nos rotas curtas, a gente tem muitos carros leves, utilitários a gás em operações dedicadas que a gente tem. Então é algo que está no DNA do grupo DPD e algo que a Jadlog persegue. Evidentemente que a gente está atrasado em relação à Europa, em questão de infraestrutura e a viabilidade dessas coisas, mas a gente vem investindo forte, a gente tem muitos planos nos próximos anos de acelerar bastante essa agenda dentro da Jad. A gente tende também, em muito pouco tempo, a zerar nossas emissões de carbono através do apoio a programas sociais. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao NS TechCast, podcast da Mundo Logística. Nessa temporada recebemos os profissionais mais influentes do setor para falar sobre carreira, tecnologia e experiências. Se inscreve aí no canal do YouTube e segue a gente no Spotify ou nas principais plataformas de áudio. Bom, sejam bem-vindos a mais um NS TechCast, o nosso podcast para falar sobre logística, carreira e para falar com profissionais que inspiram os outros profissionais aqui do nosso setor. Hoje eu tenho aqui comigo o Maurício Ariat, que é CEO da Open Tech. Maurício, bom dia. Obrigado pela tua presença aí. Obrigado pelo convite. Valeu. E hoje a gente vai ter um episódio muito especial, já há algum tempo que a gente estava tentando aí fazer esse episódio. E eu tenho aqui comigo hoje o Bruno Tortorello, que é CEO da Jadlog. Bruno, bem-vindo. Obrigado pela tua presença aqui. Imagina, obrigado eu pelo convite. Bom, ainda bem que a gente conseguiu depois de longos meses aí tentando. Mas legal, é um prazer aqui falar com vocês e falar para o pessoal aí de logística. Legal, Bruno. Bruno, e para começar eu sempre peço para o pessoal se apresentar aí, né? Em 30 segundos, o que você pode dizer aí? Quem é o Bruno Tortorello? Conta aí para o pessoal. Bom, em 30 segundos vai ser difícil, né? Eu vou tentar. Bom, Bruno Tortorello, 45 anos, engenheiro civil, casado, dois filhos e profissional de logística aí há mais de 20 anos. Legal. Boa, Bruno. E aí, para começar aí, vamos do começo, né? Como você comentou aí, você é formado em engenharia civil pela USP, né? Isso. É muito comum a gente receber aqui engenheiros e administradores, né? Pessoal que vai para o setor de logística. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa tua escolha profissional, né? Você queria ser engenheiro mesmo? Como é que você foi parar em logística? Como é que foi esse começo? Bom, a história é engraçada. Meu pai é engenheiro eletricista, também politécnico. E, evidentemente, que isso me influenciou. Mas, quando eu estava para decidir a carreira, eu fiquei entre economia, na fé, eu gostava muito de economia, lia muito sobre o tema, e engenharia. E aí, no fim, acho que por influência familiar, acabei escolhendo fazer engenharia. Estudei que nem um cavalo, né? Dois anos, um ano e meio, para entrar na pole, né? Que era meu grande sonho, fazer uma das melhores faculdades do país. Legal. E aí, teu primeiro trabalho ali, você começou na DINAP? Na verdade, eu trabalhei em consultoria, na Accenture, isso antes de me formar, durante três anos. E aí, eu acabei indo, na época, tinha uma boa visibilidade, os programas de trainee. E acabei participando do programa de trainee do Grupo Abril. E, em 2001, iniciei minha carreira no Grupo Abril, como trainee gerencial. No primeiro ano, como qualquer programa de trainee, você passa por diversas áreas da empresa. Eu ficava três meses em cada área. A primeira área, eu passei pelo marketing da revista Veja, na época, uma revista com um milhão e meio de circulação semanal. Foi bastante interessante trabalhar no marketing da revista Veja. Depois, eu fui para a área de tecnologia. Depois, eu fui para o Finanças Corporativas, trabalhar um pouco com a controladoria. E, na última alocação, que a gente chama do programa de trainee, acabei indo para a DINAP. Num momento onde o Grupo Abril passava por uma transformação conduzida pela Busallen, uma consultoria. E eu, mais dois trainees, fizemos o time que faria a implementação da nova estratégia, do que a gente chamava, na época, canal avulsas, que fazia gestão das vendas em bancas e vendas de varejo, que eram bastante representativas também. Ah, legal. É, para quem não sabe, a DINAP era a empresa de distribuidora do Grupo Abril. Do Grupo Abril, né? E aí, eu tenho uma curiosidade grande, né? Porque, enfim, a gente também tem uma revista, né? Tínhamos, nessa época, também, a gente distribuía pela Quinalha, que depois foi adquirida pela DINAP. Exatamente. É, alguma curiosidade bacana em relação à logística, nessa tua época aí? Cara, é assim, as pessoas pouco sabem como funciona a logística de publicações. Mas é uma logística que tem, vamos dizer, duas vertentes. Você tinha, né? Ainda tem, num volumetria bem menor do que era há 20 anos atrás. Mas você tem as revistas mensais, que são revistas que são perecíveis, vamos dizer assim, mas demoram mais para perecer. Então, você pode fazer uma logística mais lenta, mais cadenciada. E você tem as revistas semanais. Praticamente, é um pão quente, né? Passou dois dias, ela já não vale praticamente nada. Então, a logística das revistas semanais, e especialmente da Veja, aos finais de semana, era uma operação de guerra, de fato. Porque as revistas eram impressas na sexta-feira, fim de dia, os caminhões saíam direto da gráfica para os distribuidores, que faziam distribuições em bancas aos sábados. Eu tinha rotas de entrega em bancas em São Paulo, Rio, nas grandes capitais, varejo. Assinaturas, as entregas aos sábados, logo no início da manhã. Então, é uma logística extremamente nervosa. E o mais interessante é que, como é que você define a tiragem de uma revista? Ela não é a mesma todos os meses. Você tem lá, são um milhão de assinantes, ok, isso é carteira dada, você já sabe quando você vai imprimir. Mas em banca, podia vender entre 100 mil e 500 mil. Então, qual era a grande inteligência da DINAP naquela altura? Era poder apoiar o editor com inteligência de dados de qual deveria ser a tiragem, ou seja, quantas revistas deveriam ser impressas, dado o tema específico daquela capa. Então, dado o tema, você conseguia definir se ia vender 100 mil, se ia vender 500 mil, e como fazer essa distribuição nacionalmente. Se era um tema regional, por exemplo, do Sul, você tem que cobrir melhor o Sul. Se é um tema de São Paulo, você tem que cobrir mais São Paulo. Às vezes, um tema comportamental vai melhor no Rio de Janeiro do que vai em São Paulo. Então, tinha muitas variáveis que faziam com que você tivesse que toda a edição ponderar e ajudar o editor a tomar a melhor decisão de impressão. Porque, no fundo, é dinheiro, seja na impressão, seja na distribuição. E revista tem uma característica intrínseca, ela que é a logística reversa. Então, você distribui muita revista, e mesmo fazendo todo esse estudo de potencial de consumo, como a venda oscila entre pontos de venda, você tem que ter cobertura dessa variabilidade de venda. Então, você tem que ter o que a gente chama de encalhe, que é a revista que sobra e depois é recolhida no final da semana ou no final do mês. Isso volta ou é destruído, se é uma revista não perecível. Revistas técnicas, por exemplo, você acaba reutilizando, fazendo um relançamento ou empacotando com outras revistas, fazendo preço promocional. Então, a grande inteligência da DINAP, junto à Editora Abril e os outros clientes, era ajudar na definição da tiragem e na estratégia de distribuição. E depois fazer toda a logística acontecer Brasil afora. Então, a gente tem vários casos interessantes de edições extraordinárias. Uma edição que eu lembro claramente que foi um marco, porque foi um marco para o Brasil, foi a edição da revista Veja com a Dilma nas vésperas da eleição entre Dilma e Aécio Neves. É uma revista que saiu um dia de antecedência e que mudou um pouco o perfil das eleições no dia seguinte. Foi uma operação de guerra, porque ninguém sabia exatamente qual era o tema. Foi surpresa. A gente teve que montar uma logística do dia para a noite com um dia de antecedência, desembaraçar essas revistas nos aeroportos, fazer as entregas em bancas. E aí, os co-regionários do PT saíam batendo as bancas para comprar as revistas. A gente fazia nova distribuição. Teve quebra-quebra, fizeram protesto na frente da Editora Abril, picharam o muro da Editora Abril. Eu trabalhei naquilo 48 horas, praticamente virado, para fazer aquilo acontecer. Então, eu sinto que fiz um pouco parte da história do país nesse momento. Legal. Bruno, mas quanto tempo isso atrás, essa inteligência toda dentro do mundo? Cara, isso é 2001, 2002. A DINAP já tinha essa inteligência de um tempo, ela tinha sistemas proprietários. E onde está a maior inteligência? A maior inteligência está em ter informações de todas as publicações que ela distribui. E usar essa inteligência, é óbvio que você não abre informação confidencial de uma editora para outra. Mas você usa os dados de maneira agregada e com esses dados de maneira agregada você consegue definir. Então, exemplos aqui, Playboy, que era uma revista que podia vender ou 50 mil ou 1 milhão, dependia da mulher que estava na capa. E a gente tinha que ajudar a editora a decidir melhor se era loira, se era morena. Quer dizer, muda tudo. Revista de negócios, a exame. Dependendo da capa, você tem que trabalhar uma distribuição muito mais focada nas bancas classe A do que nas bancas classe B. A gente tinha uma clusterização de bancas para saber do perfil. Então, é engraçado porque já era, a gente fala muito em Big Data hoje em dia, mas no fundo a editora já trabalhava muito com essas informações de maneira muito profissional. A gente era bastante, era uma inteligência, que é uma inteligência usada até hoje, evidente. Publicações passaram por um choque muito grande, a digitalização afetou muito o mundo das publicações. Hoje o patamar de circulação das publicações é muito menor do que era no passado. Mas a inteligência continua sendo importante, certamente, as distribuidoras que hoje atuam no mercado têm um pouco dessa inteligência. O nível de conexão dessa época para hoje, na minha visão, com você falando, para mim ficou muito claro. O e-commerce hoje em dia lembra muito essa parte. Eu acho que com muita inteligência na cabeça das pessoas, inclusive, e pouca informatização ou baixa informatização na época. Mas a gente tinha alguma inteligência processual sistêmica e processual. A gente tinha, por exemplo, 200 bancas conectadas real-time conosco, que davam a projeção de venda já no primeiro dia. Então, segunda-feira eu já conseguia prever a venda da Veja da semana inteira, baseada no KPI de uma amostra de bancas que a gente tinha conectado com a gente real-time. Então, a gente conseguia saber, por exemplo, se precisa de uma reimpressão numa revista que está explodindo. Então, naquela altura você já tinha dados real-time para poder te ajudar na tomar a decisão seguinte, ou eventualmente até fazer algum ajuste que você precise fazer nessa própria edição. É engraçado, mas muda a indústria, mas a realidade... Certamente hoje você tem muito mais capacidade de análise de dados do que tinha no passado, mas já era bastante importante. É, então, e legal, né, Reat? Você já fazia D mais um há 20 anos atrás, né? Exato. O pessoal está falando de hoje. 20 anos já fazia. Não, exato. É uma operação de guerra e realmente fazia muita diferença. Se você lançasse a Veja no domingo ou você lançasse no sábado, é 30% a mais de venda na Veia. É incrível. Naquela época. É impressionante. Então, o plano da editora abriu naquela altura era estender o máximo possível a Veja aos sábados. Isso tinha um custo, evidente. Chegamos até a cogitar num determinado momento comprar avião para fazer a distribuição de Veja no Brasil, para você ver o tamanho que era a publicação e quão relevante era a entrega aos sábados. Ainda bem que não deu certo. A gente continuou com parceria com as companhias aéreas, que é mais sal e melhor. Legal. Muito bom, Bruno. E aí, em 2016, né, desde 2016, que você atua em transportadores, né, e operadores logísticos. Então, você, primeiro você foi para a Total e depois, agora, né, está até agora na Jadlog, né? Isso. Qual que foi o teu maior choque em estar do outro lado da mesa, né? Ou seja, antes você usava essas empresas, depois você estava nessas empresas, né? Quando eu estava na DINAP, o meu foco era comercial e inteligência de distribuição, apoiar os editores para tomar as melhores decisões. Antes de sair para a Total, eu tive uma passagem por operações, que foi fazer a fusão da DINAP e da Fernando Quinalha. Ou seja, a DINAP era a maior distribuidora do país e a Fernando Quinalha era a segunda maior. O Grupo Abril comprou a Quinalha. Então, a Quinalha tinha uma malha própria de distribuição, uma rede de distribuidores próprios, uma malha de transferência própria, um hub central próprio e a DINAP e Idem. E eu tive que fazer toda a integração desses business, porque o BP previa muita sinergia entre os negócios para que a compra se pagasse. Então, durante três anos, eu fiz a integração nacional das operações, integração regional das operações, integração de malha de transporte, colocar tudo debaixo do mesmo guarda-chuva. Depois disso, eu acabei indo cuidar das operações de publicações e de encomendas. Porque a história é a seguinte, por que a Abril comprou a Total Express lá em 2012? Em 2010, a gente fez um planejamento estratégico do pilar de distribuição do grupo. E nesse planejamento estratégico, o que a gente provou na época para o Roberto Chivita, que ainda era vivo, é que a gente tinha uma penetração nacional extremamente grande e uma escala bastante interessante. Mas o negócio de publicações era extremamente maduro, com declínio. E esse declínio, certamente, ia aumentar ao longo do tempo. Então, a gente precisava aproveitar essa malha instalada e plugar negócios de autocrescimento. Negócios de autocrescimento, lá em 2010, era e-commerce. Então, como a gente aproveitar a malha que a gente tem para plugar negócios que tenham potencial de crescimento e, com isso, fazer a unificação desses business e garantir uma vida mais longa para publicações, porque ela ia perdendo escala e isso ia acabar fazendo com que a logística ficasse inviável para publicações. Mas se você põe outro business aqui com o crescimento e ele vai ganhando relevância, você vai mantendo a escala do negócio. Então, foi nesse planejamento de 2010 que surgiu a ideia de entrar no negócio de pequenas encomendas. Enquanto a gente procurava empresas para comprar, a gente fez a Greenfield, o lançamento do Entrega Fácil, que era uma empresa de encomendas que, a princípio, trabalhava em São Paulo, Rio, e estava começando a ganhar capilaridade. Foi engraçado porque a gente fez o lançamento da Entrega Fácil e, no mês seguinte, a gente comprou a Total Express. Evidentemente que a Entrega Fácil foi unificada com a Total Express e daí começou, vamos dizer assim, a vida de encomendas dentro do Grupo Abril. E o mais interessante disso é que, qual era o racional? O racional era justamente unificar as operações de publicações e encomendas o máximo possível, aproveitar a última milha de publicações, porque, naquela altura, a Total Express tinha 500 cidades de abrangência e publicações chegavam a 2.500 cidades. Então, a ideia era unir isso e dar uma escala muito maior para a Total Express do que ela tinha naquela altura. E aí você esbarra aonde? Nas pessoas. Estava claro que a visão era de integrar, mas as pessoas que tinham que fazer essa integração não faziam, porque tinham resistências muito grandes e começavam a colocar empecilhos, seja do lado de quem era oriundo da Total Express, colocava um monte de empecilho para integrar com publicações e o pessoal de publicações, ah, vai atrapalhar, ah, mas a transferência de publicações não tem risco, eu não preciso de um carro blindado. Não, mas a cara de encomenda eu preciso de um carro blindado. E aí ficou dois, três anos esse jogo de empurra, esse impasse. E, nessa altura, o vice-presidente do Grupo Abril, Douglas Duran, me chamou e falou, cara, não aguento mais. Eu preciso fazer esse negócio acontecer e o pessoal não faz. Eu vou pôr todas as operações debaixo de você, de publicações de encomenda, e faz esse negócio acontecer. Ele me deu a missão de unificar os negócios de publicações e encomendas, de fato. E foi aí que a gente realmente conseguiu colocar as coisas nos mesmos caminhões, a gente terceirizou diversas filiais da Total Express para distribuidores de publicações, transformamos muitos distribuidores de publicações em distribuidores de encomenda. Então, foi um processo de, de fato, unificação das operações. E rentabilização da Total Express. A Total Express, como era uma startup naquela altura, já tinha muitos anos, mas ainda num negócio crescente, onde a cadeia não ganhava dinheiro. Então, a Total não ganhava dinheiro. E durante os três anos que ficou esse impasse de integração ou não, ela só piorou o seu prejuízo. Quando eu peguei, a gente cortou praticamente 40, 50 milhões de custos ao longo de dois anos, com todas essas integrações e terceirizações que foram feitas. Com isso, a publicação se beneficiou disso e a Total Express se beneficiou disso. Então, acho que uma dica que fica aqui é que não adianta você acreditar em alguma coisa e achar que você vai impor para as pessoas que as coisas aconteçam. De fato, você precisa convencer as pessoas e as pessoas precisam comprar a ideia e aí elas vão caminhar junto com você e construir aquilo que você idealizou. Mas você convence as pessoas. É muito difícil você empurrar as pessoas, principalmente gestores, seniors, a fazer aquilo que eles não acreditam. Então, é importante todo esse processo de convencimento. foi mal feito dentro do Grupo Abril e aí se gerou um impasse grande e não tinha outra solução a não ser trocar as pessoas para que as coisas acontecessem. Mas você como gestor, seja júnior, seja sínior, não dá para impor. É muito difícil, é muito dolorido impor. Você vai ter que gastar muita energia para fazer as coisas acontecerem. Então, converse, convença, debata, incorpore novas ideias à sua ideia e construa algo diferente daquilo que você imaginava, mas que seja de todos, não só seu. Legal. Boa. Eu acho que o desafio de CEO passa muito por isso, né? É engajar diariamente as pessoas. A gente tem relativamente um número de pessoas até relevante, mas é um grande desafio. Todo mundo navegar por caminhos diferentes, mas para o mesmo objetivo, com a mesma vontade. E fusão, aquisição, sempre é algo complexo. Exato. A fusão da Quinalha com a DINAP foi complexa também, porque cada um colocava um empecilho. E, gente, nós temos que fazer, porque é bom para o business, é bom para vocês, as pessoas preocupadas em eventualmente perder o emprego. Aqueles que estavam preocupados em perder o emprego, que não faziam nem o que deviam fazer, e realmente perderam. Aqueles que se engajaram, que entenderam o momento e fizeram o movimento, acabaram tendo oportunidades, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Então, ou seja, se engaje, né? Assuma uma ideia e vai em frente. Boa. Boa dica aí. E foi uma decisão super acertada, né, Bruno? Então, assim, hoje eu vejo mais as empresas, algumas empresas muito grandes, que têm uma malha muito grande, falando de primarização, até de prestação de serviço. Vocês fizeram isso há, sei lá, 12 anos atrás, né? Então, assim, mas entendo que deve ter sido um super desafio o convencimento das pessoas nesse sentido, né? Mas hoje a gente vê a total, uma potência. Sim, sim. Então, foi muito bacana. E faz, e continua fazendo publicações. Evidentemente, hoje a total é o grande negócio, publicações passa a ser marginal, sendo que há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, na verdade, era o contrário. Comendas era marginal, publicações era o principal, que era justamente o que se desenhou nesse planejamento estratégico. E foi um planejamento estratégico que a gente trabalhou meses em cima dele, de fato, a muitas mãos, para convencer o Roberto. Porque o Roberto era um publisher, né? Um cara que ama as publicações, apaixonado pelas publicações. E qualquer coisa que pudesse colocar, eventualmente, em risco, os seus bebês, ele não acreditava. Mas, de fato, a gente o convenceu de que esse era o caminho, que era o caminho também, um caminho importante para as publicações, para a sobrevivência das publicações no longo prazo. É, muito legal. O Bruno, e aí, o pessoal da Jadlog te olhou lá e falou assim, queremos esse cara aqui com a gente, né? Te puxaram lá e você já foi direto como CEO? Sim. Chegou lá como CEO? Eu era CEO da Total, fiquei um ano e meio como CEO da Total. Ou seja, eu fiz essa parte de integrar as operações, depois eu assumi a Total Express como um todo, no momento mais difícil do Grupo Abril. Assim, pré-recuperação judicial, sem caixa. Acordava à noite desesperado, não sabia se ia ter dinheiro para pagar salário. Realmente, a gente passou por um momento bastante duro. E a Total ainda era uma empresa deficitária. Ou seja, se ela era uma empresa geradora, se fosse uma empresa geradora de caixa, era mais tranquilo. Mas, no fundo, ela ainda estava num processo de rentabilização. Saiu de lá de um resultado negativo enorme, foi para um resultado negativo menor, em função dessas integrações, desses cortes de custo. E lá em 2017, quando eu saí no início de 2018, ela brequivou as operações no início de 2017, para daí começar a dar dinheiro. Mas foi um período bastante duro, porque, no fundo, meu chefe era o presidente do Grupo Abril Altura, o Walter Longo, um cara brilhante, marqueteiro e conhecido, faz palestra, torta e a direito. Mas é um cara que não entende nada de transporte. Então, ele jogou o pepino na minha mão, falou, faz aí, vira esse negócio. E não vou te ajudar muito, porque também não temos dinheiro. Então, ele teve que se virar para manter o negócio de pé e fazer o turnaround que precisava ser feito no negócio. E aí, eu acabei conhecendo o Olivier Establet, que é o presidente do Conselho da Jadlog, CEO da DPD em Portugal. A DPD tinha adquirido 60% da Jadlog no início de 2017. Então, o Grupo DPD é o maior grupo de logística fracionada da Europa, rivalizando com o DHL, presente em mais de 30 países, e num processo de internacionalização. Ou seja, buscar mercados onde o potencial de crescimento é maior do que a Europa, para poder complementar o não crescimento, vamos chamar assim, da Europa, que já é um mercado mais maduro. E o Brasil foi o primeiro país onde eles colocaram o pé na América Latina, adquirindo 60% da Jadlog em dezembro de 2016. No primeiro ano, o José Afonso Davo, que é o Jad, o fundador da Jadlog, ainda ficou à frente do negócio, numa cogestão junto com o Olivier, que ficava aqui no Brasil 15 dias por mês, para ajudar a tocar o negócio e implementar o plano estratégico que tinha sido desenhado. E aí eu acabei os conhecendo lá em setembro de 2017, e em janeiro de 2018, um pouco antes disso, o Olivier me convidou para assumir a Jad, porque o Afonso tinha outros negócios, já tinha uma participação menor e entendia que já fazia sentido uma profissionalização da gestão da empresa. E aí eu assumi a Jadlog com o desafio de, de fato, abraçar o B2C, o e-commerce. A Jadlog é uma empresa que nasceu também de outras empresas de logística que o Afonso tinha, logística bancária. Ela nasceu já para atender o frete fracionado até 30 quilos, mais B2B do que B2C, o B2B long tail, porque hoje a Jad tem mais de 500 franqueados espalhados pelo Brasil, e atua num modelo bastante descentralizado. Os franqueados, eles vendem os serviços da Jadlog para os embarcadores locais, coletam essas encomendas e colocam no nosso backbone para serem entregues por outros franqueados que estão na região destino. Então, o franqueado, ele tem dois papéis, comercial e operacional. E era uma empresa que cresceu muito nas SMEs, nas pequenas e médias empresas. Hoje a gente tem mais de 40 mil clientes espalhados pelo Brasil em função dessa capilaridade, dessa descentralização comercial. Mas era uma empresa que não tinha abraçado, de fato, o B2C. Já existia uma volumetria B2C, porque o mercado impunha que ela acontecesse, mas não havia, vamos dizer, um plano colocado de pé para acelerar o crescimento do B2C. Foi o que a gente fez. A empresa de 2017 para cá quintuplicou de tamanho. Evidentemente que a pandemia ajudou nesse meio tempo, mas te diria que dois terços do crescimento não tem a ver com a pandemia, um terço tem a ver com a pandemia, que foi um momento extremamente desafiador. Depois a gente pode falar disso um pouco. Onde a gente, de fato, abraçou o B2C. A gente estruturou uma área comercial de grandes contas, começou a trazer clientes diretamente, que são os grandes clientes. Eles não eram captados pelos franqueados. Os franqueados são médios ou pequenos empresários que não têm condição de captar uma Amazon, uma via varejo, um carrefuro. Ou seja, eram muito mais contas menores. Você tinha muito poucas contas grandes. E hoje a gente é um mix de grandes contas com uma presença grande nos SMEs. A gente implementou em 2018, de maneira bastante pioneira, soluções out of home, que a gente chama, entregas fora domicílio, que são os pontos pick-up, são pontos de conveniência parceiros que operam como ponto ou de retirada de encomendas, ou de drop-off de encomendas. A gente, de fato, é algo muito relevante já na Europa, o out of home, e no Brasil ainda em gatinha. Em 2018 a gente lançou essa solução. Enfrentamos diversos desafios para começar a fazer essa solução, de fato, avançar. O e-commerce tem um ecossistema extremamente complexo. E para você estruturar, fazer com que todo o ecossistema esteja alinhado para você poder ter uma outra solução ou implementar uma solução que não é padrão, é muito difícil. A gente demandou tempo e convencimento também, de novo, convencimento dos embarcadores de que as soluções out of home são parte de mais uma oferta de alternativa de entrega. Eu ia até pegar esse gancho teu, uma das coisas que eu tinha até anotado aqui para a gente comentar. É o quanto que o fato da DPD ser uma empresa europeia impacta no dia a dia da Jade aqui no Brasil. E se isso traz essas novidades, as novidades que tem lá e não tem aqui, talvez até pelo tamanho do país, enfim, e coisas novas. Bom ponto. É assim, o grupo DPD é um grupo que tem no seu DNA o que a gente chama de federalização. Então, é um grupo que acredita no empreendedorismo e no conhecimento local. ele pouco impõe coisas que funcionam lá fora e que tem que funcionar no Brasil. Existe, o grupo coloca à disposição muitas coisas, mas a gente decide o momento certo de implementar no Brasil ou não. Eu sei que muitas outras empresas acabam tendo uma influência muito maior da matriz nas tomadas de decisão do dia a dia. Aqui não. O que eles fazem é suportar as decisões que a gente toma aqui, mas a gente implementa aquilo que faz sentido implementar para o momento que o Brasil está, porque a gente está num momento diferente da Europa. O que é bom é que a gente está sempre sabendo o que está acontecendo no mercado mais maduro e pode antecipar algumas coisas para o mercado brasileiro. Então, o Out of Home, a França, 30% do que se entrega em e-commerce se entrega fora de domicílio. Portugal, 20%. A gente tem mais de 50 mil pontos espalhados pelo mundo, sendo 4 mil deles no Brasil. E a gente lançou em 2018, sabendo que o amadurecimento dessa solução ia ser relativamente longo. Tanto é, hoje, os pontos são muito mais utilizados como pontos de drop-off, ou seja, sellers, pequenos sellers que imprimem a nossa smart label e vão num ponto próximo da casa deles dropar essa encomenda, meu franqueano, passa lá, coleta, coloca na nossa malha de transferência para que seja entregue no seu destino, do que ser escolhido como ponto de retirada. Por quê? Porque depende da mudança dos check-outs dos embarcadores, e qualquer mudança de check-out implica em conversão de venda, então os embarcadores são reticentes em fazer, então a gente tem alguns clientes que já fizeram, mas muitos ainda não fizeram. Então, diferente da Europa, onde ele é mais utilizado para entrega de encomendas, para serem retiradas pelos destinatários, aqui eles são muito mais utilizados pelos sellers para fazer o drop-off desses sellers menores que estão pulverizados, espalhados pelo país. Então, isso é algo que a gente trouxe de lá, a gente tropicalizou a tecnologia que tinha lá, não tivemos que desenvolver do zero e implantamos o Brasil. Ano passado, a gente lançou o Predict, que é um serviço para o destinatário, que no dia que a encomenda está indo para a rua, eu digo para o destinatário a janela de duas horas que ele vai receber essa encomenda, isso ajuda a diminuir o insucesso de entrega de maneira expressiva, isso é algo que foi implantado lá pela primeira vez na Inglaterra, isso funcionou muito bem, ajudou, melhorou a experiência, melhorou o NPS do destinatário e melhorou o insucesso de entrega, o que no fim faz melhorar a experiência. Isso foi implementado em vários países da Europa e a gente trouxe para o Brasil ano passado. Esse ano, o que a gente fez? A gente adicionou o que a gente chama de In-Flight Options, que é permitir que o destinatário interaja com essa encomenda. Então, a partir do momento que ele comprou uma encomenda no embarcador nosso que tem predict, ele recebe um e-mail dizendo, você vai receber essa encomenda em tal data, você quer reagendar para um, dois dias depois, você quer retirar num ponto picape ou você quer entregar num vizinho, me dar um outro número na tua rua? Então, ele pode interagir já sabendo se ele vai estar ou se ele não vai estar no dia que vai entregar para de fato a gente ter uma entrega bem sucedida e isso é, de novo, mais uma experiência para o destinatário. Hoje, o consumidor quer ter todas as informações na ponta dos dedos e quer interagir o máximo possível no processo. É isso que a gente pretende com o predict. Evidentemente, isso não está disponível para todos os clientes, só para alguns clientes que têm, de fato, entendem que essa é uma ferramenta interessante de experiência para o seu consumidor. então, a gente vem aproveitando, vamos dizer assim, as experiências lá de fora, experiências operacionais, então, todo o processo de mecanização e automação das nossas operações que eram extremamente manuais, foram feitas com o suporte do pessoal de engenharia da França, então, são esses conhecimentos que a gente vem dessa água que a gente vem bebendo e vem incorporando. A gente, mais do que dobrou a produtividade dentro do nosso galpão central ao longo dos últimos cinco anos, a gente ainda não tem uma operação 100% automatizada, mas uma operação mecanizada, mais dois quilômetros de esteira num galpão de mais de 15 mil metros quadrados, onde a gente circula centenas de milhares de encomendas diariamente e num modelo muito mais, vamos dizer, eficiente e industrial do que ele era no passado. Legal, muito bacana. E é legal de ver um pouco essa mudança cultural, quando você diz assim, na França, 30%, o cara vai buscar aqui no Brasil, o cara quer receber na casa dele. Exatamente. Mas isso vai mudar, porque o que acontece, o e-commerce vai continuar crescendo, apesar de ter diminuído a velocidade de crescimento, porque no fundo ele antecipou três, quatro, cinco anos de crescimento no ano de pandemia, então era natural que agora o crescimento fosse menor. A logística urbana é um desafio para frente, porque não se imagina que a gente vai ter três, quatro vezes mais encomendas do que a gente tem hoje, e tem milhares de carros circulando para fazer entrega em todos os domicílios. Você vai ter restrição do poder público de circulação nos grandes centros, então a consolidação de entrega em pontos retirada próximo dos consumidores vai ser uma solução que permite escalar, que permite escalar o e-commerce e é sustentável, porque você circula menos com as encomendas. Por que lá na Europa isso já é mais consolidado? Primeiro, porque essa solução foi desenvolvida há dez anos atrás, então tem dez anos de estrada e dois consumidores moram mais sozinhos, não tem porteiro, não tem gente em casa, então o insucesso de entrega lá é maior do que aqui normalmente. Então isso acaba fazendo com que eles adiram mais a isso do que os próprios brasileiros. Mas a tendência é que isso aconteça, que a gente, ao longo do tempo, a entrega fora domicílio, seja em ponto de conveniência, que é uma livraria, é uma padaria, é uma loja de informática, um locker, isso vai ganhar relevância ao longo do tempo no Brasil. Não sabemos em que velocidade, qual é o passo que isso tem, mas vai ganhar relevância. Bacana. Até você falando aí, eu lembro, eu falei, onde é que eu vou todo dia? Cara, duas vezes por dia eu estou na escola, pegando e deixando meus filhos. Pode ser um ponto de... Pode ser um ponto de... Pode deixar na escola, deixa o filho e pega em comenda. Deixa com o porteiro. Isso aí. Eu acho que cada vez mais o consumidor quer receber o pedido. e quer ter o poder de decisão, é o que eu estou falando. Então, assim, o Guapo vai lá pegar o filho, buscar o filho na escola, às vezes ele está mais templado do que ele em casa. Então, ele prefere receber lá de manhã, chegar lá, vou deixar meu filho e já pego a encomenda. É funcional. Você tem hoje muita... Você começa a ter uma resistência dos condomínios em receber as encomendas pelos porteiros. Primeiro que acumula na portaria, segundo que quando some é problema de quem? Culpa de quem? Então, aí um monte de síndico já está dizendo, não recebo mais, ou você deve para pegar na hora ou não vou receber. Muitos estão colocando guardas volumes, são lockers dentro dos condomínios, acabam sendo boxes individualizados, mas eu tenho certeza que a solução out of home vai ganhar uma relevância muito grande com a escala que o negócio de encomendas vai tomar no país. Legal. O ponto que me chama sempre a atenção disso, eu acho que demora a gente evoluir mais rápido, atrasa a gente, é muito real só a segurança. A Europa, você pega os Estados Unidos e deixa a encomenda na porta, ninguém vai lá pegar a encomenda de outra pessoa. Aqui você já tem um receio. Então, acho que isso também acaba atrasando a gente culturalmente. Segurança no país é um problema. parte importante do custo de entrega é o que você investe em segurança. Seguro, gerenciamento de risco, você tem um custo altíssimo, que é o custo do Brasil, que está embutido no preço, infelizmente, você tem que pagar essa estrutura e não tem o que fazer. Você tem que fazer o seu melhor e mesmo assim você tem problemas sérios, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, algumas áreas de risco. Bruno, e aí um outro ponto é entrega rápida, que tanto se fala. É a meta de todas as empresas que atuam em última milha, entregar cada vez mais rápido. Mas eu queria saber duas coisas. Primeiro, a sua opinião sobre isso e segundo, o quanto que a tecnologia tenha parado essa tendência, já que você falou que você fazia D mais um há 15 anos atrás sem muita tecnologia ainda disponível e hoje o cenário mudou totalmente. queria que você comentasse para a gente um pouco sobre isso. De fato, a questão do next day, same day, next day, na Europa o next day é default, é padrão. Você tem poucas entregas que não são next day, até pelo tamanho dos países. no Brasil, até algum tempo atrás, até porque o frete grátis no e-commerce era algo extremamente relevante, voltou a ser relevante, tinha caído a relevância, mas voltou a bater 60%, o custo da entrega era bastante importante por conta do frete grátis. Então, se priorizava o custo em detrimento da velocidade. E os consumidores estavam, vamos dizer, começando a se habituar com o e-commerce, tinha alguma insegurança e tal. Hoje, você já tem lá uns 70 milhões de consumidores, os consumidores já são frequentes, eles já têm menos receio de comprar e eles querem comprar hoje para receber amanhã ou para receber depois de amanhã. Então, a velocidade de entrega passa a ser um critério conversor de venda, inclusive. Então, o mercado amadureceu, as entregas standard, que a gente chama, têm uma relevância muito grande dentro dos business, mas a entrega expressa vem ganhando cada vez mais relevância, o next day to day, ou seja, em um dia e dois dias de entrega na maior quantidade de cidades possível. Isso é uma coisa que o mercado livre faz, isso é uma coisa que a Amazon faz, uma coisa que todos os embarcadores no fundo vão seguindo um pouco essa tendência imposta pelos consumidores e pelos próprios embarcadores, os embarcadores percebendo a necessidade do consumidor, vão impondo essas mudanças e aí você tem um efeito manada que todo mundo vai atrás. E a tecnologia é essencial nesse processo. Quanto mais tecnologia, mais eficiente é sua operação, mais rápido você pode fazer as coisas acontecerem e mais controle daquilo que pode dar errado você tem. Legal. Bruno, outra tendência que a gente vê muito aí, pessoal falando demais, enfim, sobre SD, e aí no caso de última milha talvez eletrificação de frota, quanto que vocês estão investindo nisso, quanto vocês acham que isso agora é realmente irrelevante, como é que está essa questão aí na JAD, como é que vocês estão tratando? O grupo DPD tem uma preocupação muito grande com essa questão, ela se comprometeu a zerar as emissões de carbono até 2025, hoje ela já offset todas as emissões de carbono da Europa através de programas sociais que ela suporta, o movimento de eletrificação de frota é um movimento real já, Paris todo é carro elétrico, Londres, Espanha, Lisboa, ou seja, a gente já tem diversas iniciativas no sentido de reduzir as emissões de carbono e aqui a gente tem feito um pouco desse processo, a gente tem caminhões de transferência a gás, a gente tem caminhões elétricos nos rotas curtas a gente tem muitos carros leves utilitários a gás em operações dedicadas que a gente tem então é algo que está no DNA do grupo DPD e algo que a Jadlog persegue evidentemente que a gente está atrasado em relação à Europa em questão de infraestrutura e a viabilidade dessas coisas mas a gente vem investindo forte a gente tem muitos planos nos próximos anos de acelerar bastante essa agenda dentro da Jad a gente tende também em muito pouco tempo a zerar nossas emissões de carbono através do apoio a programas sociais eletrificação hoje em dia é presente não é nem futuro mais é presente se a gente não for para esse caminho acho que a gente não segue não consegue seguir eu estava vendo agora que o pessoal ainda está numa decisão de eletrificar o hidrogênio enfim estão vindo várias outras formas hoje em dia também então acho que para a distribuição é muito claro que a eletrificação seria o ideal mas no Brasil falta muita infraestrutura ainda falta muita infra então por exemplo eu tenho muitos carros esses carros que eu tenho dedicados de última milha uma operação que eu faço para o laboratório Hermes Pardini de coleta de amostra laboratorial no Brasil tem muitos carros que não adianta eu colocar gás porque você não tem onde abastecer e o elétrico é mais ou menos a mesma coisa você precisa ter postos você precisa ter infra para poder carregar e tal então a gente tem caminhões elétricos nessas rotas próximas porque ele tem autonomia para fazer voltar a carregar na própria Jade e os caminhões a gás de transferência é um investimento razoável mas funciona como ele é híbrido a gente vai no gás até onde dá depois usa um pouco de diesel depois volta no gás é bastante interessante então a gente tem iniciativas internas diversas de sustentabilidade reutilização de uniformes então os uniformes velhos são usados para reciclagem a gente tem captação de água da chuva para uso nos nossos galpões então a gente tem toda essa preocupação vamos dizer dentro da agenda de dia a dia e é uma agenda do grupo é uma agenda do grupo e um compromisso do grupo em 2025 zerar mundialmente as emissões de carbono legal Bruno e você disse para a gente aqui na nossa conversa anterior que o protagonismo da logística fez essa área deixar de ser vista como um centro de custo para se tornar um centro de lucro eu te confesso que é a primeira vez centro de lucro nunca tinha ouvido falar queria que você explicasse um pouco mais para a gente sobre isso na verdade o que está por trás disso é o seguinte a logística na maior parte das empresas ela estava naquela estrutura tradicional dentro de serviços compartilhados então os serviços compartilhados tem finanças tem caixa tem contabilidade e tem lá logística então ali tem que gerenciar o custo quanto mais barato for melhor e agora nesse mundo digital a logística tem uma relevância estratégica muito grande então você vê as organizações colocando a logística reportando direto ao presidente com uma relevância estratégica muito maior e com uma vamos dizer uma visão mais clara do quanto é importante uma logística bem feita e eficiente para que se venda mais então o vender mais através de uma logística eficiente passa a fazer a logística ser gerador de venda portanto eu coloquei centro de lucro mas é muito nessa visão da logística viabilizar muito da venda hoje você tem claro essa noção não achei legal esse termo porque eu também acho isso acho que às vezes é muito difícil medir quanto é quanto é essa conversão enfim mas eu acho que é isso mesmo e o protagonismo tem que ser por esse lado porque acho que é aí que muda e tem desafios enormes ainda a serem vencidos nesse Brasilzão é Bruno e uma outra tendência aqui que você ressaltou sobre o futuro da logística e integração do mundo físico e digital também queria que você discorresse um pouco mais sobre isso na verdade o que a gente tem hoje você tem os players tradicionais físicos que avançaram para o mundo digital num primeiro momento eles avançaram de maneira apartada ou seja eles trataram o mundo físico num duto e trataram o mundo digital um outro completamente independente e você tem as empresas que eram só digitais então no fundo a empresa que tinha ativos físicos na verdade se colocava em pé de igualdade com quem não tinha ativo físico para competir e aí como o core do negócio do cara que é só digital é o digital ele vai fazer melhor do que o outro que tem um side business digital então você vê já há bastante tempo as empresas tentando alavancar suas estruturas físicas através do digital e alavancar o digital através de suas estruturas físicas ou seja para aí criar um diferencial competitivo em relação a quem não tem estrutura física né então as lojas como ponto de retirada as lojas como ponto de partida para uma entrega mais rápida a unificação dos estoques então diversas iniciativas que fazem com que quem é online e offline consiga se alavancar nessa dualidade diferente do cara que é só digital ele não tem essa dualidade então você precisa entender isso não como uma desvantagem competitiva mas sim como uma vantagem competitiva e se apropriar disso você percebe que as empresas fizeram esse movimento há muito pouco tempo não é não é é bastante recente esse movimento de aproveitar os dois negócios e fazer sinergias entre os dois negócios boa legal ô Bruno e aí depois de tanta história aí né de anos e anos trabalhando na área teve um projeto ou algo assim que que te marcou nessa tua carreira tem alguns alguns dias ou alguns dias aí que você poderia citar que foram marcantes pra você cara é bom a gente teve várias várias experiências marcantes mas acho que a experiência mais desafiadora e marcante não foi um dia ou outro mas foi foi esse período à frente da da Total no momento onde o grupo abriu passava por muitas dificuldades então foi realmente bastante bastante desafiador e estressante assim perdi muitas noites de sono aí por conta disso foi bem desafiador é mas no final foi um bom trabalho infelizmente ajudei a criar um concorrente forte meu agora né legal Bruno e um outro momento que a gente sabe foi bastante crítico aí pra todo mundo né foi a questão daí da pandemia desse momento bastante ruim né como é que foi isso pra vocês lá como é que estavam as suas operações teve que mudar muita coisa como é que foi foi um desafio enorme né no fundo cinco dias antes de ser decretada a pandemia aqui a gente já começou porque já tinha sido decretado em vários países começou a estruturar o home office né porque a Jade é uma empresa 100% presencial atendimento finanças contabilidade RH e a gente teve que em uma semana vamos dizer virtualizar todas as operações porque a gente no momento que foi decretada a pandemia a gente instituiu o home office pra todo mundo e afastou os grupos de risco seja os idosos os doenças pré-existentes e etc nisso eu afastei quase 8% do quadro de funcionários né mas a vida em primeiro lugar né então vamos fazer aquilo que tem que ser feito pra preservar a vida e vamos ver o que vai acontecer na primeira semana o volume caiu 50% depois começou a subir subir e não parou de subir até final de 21 quer dizer a pandemia digitalizou o negócio de tal maneira que o volume crescia 30% ao mês então a gente com todas as dificuldades uma pandemia uma insegurança enorme não tinha vacina ainda proteger os funcionários e dar máscara pra todo mundo exigir distanciamento a gente os carros a gente desinfetava com um desinfetante de hospital pra garantir a higienização do veículo pro outro motorista a gente criou um fundo que a gente chamou fundo já de log covid-19 onde pra cada entrega que o franqueado fazia a gente pagava um adicional durante dois meses pra que ele pudesse fazer frente aos custos adicionais e as ausências do período do covid inclusive tivemos patrocínio de alguns editores editores tô falando de publicação falando de editor patrocínio de alguns embarcadores o melhor envio e a amazon abraçaram a ideia também e também pagaram o adicional pra todas as entregas que eram feitas durante aquele período além disso a gente tem muito agregado nas operações dos franqueados lá fazendo last mile então a gente criou também um fundo pra que esse agregado se pegasse covid e ficasse afastado a gente pagava no mínimo um valor x por mês pra garantir a subsistência do motorista se a gente realmente fez uma teia social importante junto com os nossos parceiros e o desafio de crescer 30% ao mês foi uma loucura mudar todas as filiais a gente tem 17 filiais 10 delas a gente mudou ao longo do ano de 2021 foi um desafio enorme evidente perdemos pessoas no meio do caminho foi bastante triste mas a gente conseguiu se ajudar e fazer a coisa acontecer foi bastante desafiador legal Bruno e agora a gente vai então pro nosso quadro aqui final que a gente chama de dicas e impressões e é onde você pode deixar algumas dicas pra quem tá nos ouvindo tá primeiro queria que você deixasse aí dica de um livro eu gosto bastante de ler livros de negócios alguns livros de certa espiritualidade o The Pra Show com efeito sombra é muito interessante o seu lado oculto como você pode controlar e pode ajudar empresas feitas para vencer do Jim Collins também é bastante interessante onde ele ele mostra ali o que características de empresas que de fato vão ser bem sucedidas são livros bem interessantes boa adoro efeito sombra muito legal legal né é uma personalidade que te influenciou aí tem alguém cara personalidade que tenha me influenciado o cara Jack Welch presidente da GES eu li o livro a biografia dele acho que ele teve ideias bastante visionários era um cara que tinha uma visão muito interessante e conseguia fazer com que as pessoas embarcassem nessa visão e construíssem um futuro diferente a visão de ser o primeiro ou o segundo em cada business que está questão de gestão de pessoas até ali com a história de tirar os 10% pior todos os anos é meio controverso mas de fato ele subiu a régua de maneira importante na GES legal tem alguma frase preferida e tua que você usa no teu dia a dia? cara tem uma frase eu não sei de quem é essa frase nem sei se alguém cunhou essa frase mas é não sabendo que era impossível foi lá e fez então a gente se limita muito a gente acha que as coisas são impossíveis e de fato elas se tornam impossíveis porque a gente cria nossos bloqueios tem algumas pessoas que não tem esses bloqueios e própria ignorância mesmo não sabia que era impossível em tese e foi lá e fez legal e o que você pode deixar de conselho para quem está começando e um dia quer se tornar CEO da Jadlog o que você pode dizer? cara sim conselho para quem está em começo de carreira primeiro se dedicar ao máximo a entender a empresa que você está o ambiente quais são os desafios para onde ela está caminhando não se limitar a fazer aquilo que é pedido para você mas sempre ir além pensar com a cabeça de quem te pediu aquele serviço que mais ele poderia querer como é que ele quer receber isso então toda vez que você vai além daquilo que te é pedido você acaba criando espaço para você crescer nas organizações essas pessoas é que fazem a diferença porque entregar aquilo que te pedem é o mínimo que você tem que fazer para estar onde você está se você fizer mais você vai se viabilizando você vai criando espaço para crescer dentro da organização legal Ariat foi bom legal faz todo sentido bom papo boa conversa acho que aprendi muito também só tenho a agradecer pelo convite valeu Bruno parabéns pela carreira obrigado pelo convite super legal valeu Ariat obrigado Bruno obrigado super aula obrigado estou à disposição para qualquer tema que vocês queiram conversar estou à disposição legal está joia bom pessoal a gente vai encerrando aqui mais um episódio do nosso NS TechCast espero que vocês tenham aproveitado e a gente espera encontrá-los aí no próximo episódio até no próximo episódio